Hora da nossa vitrine da Nossa Senhora das Maravilhas, porque pra mim isso aqui é uma vitrine, gente. A Ângela tem uma curadoria maravilhosa e ela traz produtos incríveis pra Nossa Senhora das Maravilhas. Pra quem não assistiu o programa na semana passada, Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó aqui em Porto Alegre, nos moldes dos brechós europeus e americanos, com marcas maravilhosas e preços muito, muito atrativos. E olhem aqui. Não, vocês não têm noção o que tem por aqui. Eu até vou botar meu óculos pra poder ler pra vocês, porque senão eu não enxergo nada. Gente, quem é que não é apaixonada pelos caixa cares da Daiane von Furstenberg? Pois é. Tem um aqui, ó, na frente de vocês. Maravilhoso. Nesse rosa com azul marinho, né? Esse fúcsia com azul marinho. Quem entende de moda sabe o quanto um vestido desses é necessário, porque ele é maravilhoso. E na Nossa Senhora das Maravilhas tem. Lembrando que quando a gente fala de peças de brechó, são peças únicas. Então, se a gente gostou, já tem que entrar em contato através do Insta deles. ou telefonar pra deixar reservado. Olhem essa pelerine aqui. É tipo um casaqueto da alforria, com pele e renda de guipir. Gente, o que é isso aqui de lindo? Essa é uma peça aqui que tu usa num casamento, usa por cima de um vestido de gala. E até se tu é bem ousada, tu pode até jogar ela com jeans, uma regata, uma t-shirt e colocar por cima. Se a gente sabe carregar, tu usa ela sempre. E é uma peça, sim, pra ter por muitos anos no nosso guarda-roupa, porque realmente é uma peça coringa e que vale muito a pena. Bom, aqui nós temos uma t-shirt em couro da... Essa aqui, deixa eu ver de quem é. Ela é Tássia Eli. Olhem que t-shirt linda. Ela tem todo um fecho atrás, ó. E ela veste super bem. Tássia Eli dispensa qualquer apresentação, porque a gente sabe que as peças são lindas. Esse aqui é um Mônica Negreiros. Olhem que chique esse vestido. Ele é todo de modal e na TV não dá pra ver, gente, mas ele tem um brilhinho de lurex, tá? Um fio de lurex azul. E é um vestido muito chique, né? Mônica Negreiros, então a gente não precisa nem dizer nada. Olhem o que é este de renda, Renata Campos. Não, eu tô apaixonada por esse vestido. Eu acho que um vestido de renda, ele sempre cai bem, dependendo do acessório que tu coloca. Se tu colocar uma sandália metalizada, mais chique, salto alto, uma clutch, tu vai numa festa. Se tu colocar uma jaqueta jeans, com uma peça mais despojada, tu consegue usar ele durante o dia. Essa peça tá maravilhosa. Bom, a Angela me mandou também essa saia lápis, que tem essa mistura de estampa, tá? Esse print animal com essa estampa aqui embaixo, que eu não sei, parece uma estampa de azulejo português. E essa é uma peça da Printing, que todo mundo sabe também, que é uma marca incrível, e que veste super bem. Essa saia também é um grande investimento, porque ela é chiquérrima, ela tem uma fenda atrás. E vou repetir mais uma vez. Gostou? Já pede, porque são peças únicas. E daí, o que dizer desta aqui, ó, dessa t-shirt em couro também, com a manguinha mais bufante, ela é frandesidinha, aqui em cima, ó. Então, ela traz toda uma linguagem que tá sendo usada agora, direto, ó. Fechinho atrás, uma cor maravilhosa, porque é um nude meio rosê, que tu usa sempre, não é? Nessa vibe, ainda tem esta aqui, nesse azul serenite. Olhem que linda, gente. Essa aqui tem umas aplicações, também de costela de Adão em couro. Também é uma peça linda. Olhem que peça bacana. Também em camurça. Essa aqui também é uma peça maravilhosa, toda pespontada. Olhem que linda essa saia. E eu até vou usar essa blusa que a Ângela mandou aqui de exemplo, essa camisa poá. Olhem que lindo isso aqui, gente. Se não são duas peças super usáveis e super atemporais. E, para finalizar, nós temos aqui uma blusa com esse detalhe aqui na manga. No azul serenite, de novo. É uma cor que eu gosto muito, porque esse tom de azul é quase um azul hortência. ele abre muito, não é? E ela é uma blusa em crepe, também usável para qualquer hora do dia e super chique. Isso aqui é apenas uma amostrinha do que a Nossa Senhora das Maravilhas tem. A Nossa Senhora das Maravilhas também tem sapatos maravilhosos, bolsas maravilhosas, acessórios, enfim, tudo aquilo que a gente procura. Então, quer uma marca bacana, não quer pagar muito por ela, vai na Nossa Senhora das Maravilhas, porque lá só entram peças que estão em excelente estado, praticamente novas, e elas são todas escolhidas com o super bom gosto da Angela, que é a proprietária da loja. E a Nossa Senhora das Maravilhas fica na Champs-Elysée, na galeria Champs-Elysée, ali entrando pela 24 de outubro, bem no iniciozinho da galeria. E a nossa Senhora das Maravilhas